Você sabia que o Maranhão não pegou alguns recursos federais porque estava inadimplente. E não era o executivo inadimplente, era a Assembleia Legislativa inadimplente. Só na CAEMA, nós perdemos em 2007 mais de 100 milhões de reais. Isso não é culpa de deputado. Culpa de deputado era se não botasse o dinheiro, mas nós botamos nos grandes projetos para o Maranhão. Vamos ver se a gente não comete mais esses erros. Agora, deputado, para encerrar, essa questão do Castelão que foi muito badalada, a emenda era sua, os recursos vieram para essa reforma? A emenda não é minha, a emenda é da bancada do Maranhão. Eu sempre fui o articulador, deixei na Caixa Econômica. Agora, o que eles fizeram, eu não sei.